Fala galera, sargento rock1967, vamos falar de Black Friday do Xbox. Galera, o que eu tô aqui para falar para vocês, já clicou aqui na página inicial do site, tô indo pelo site, tá? É como usar aqui o site para vocês localizar melhor as compras de vocês. Tá aqui ó, vai abrir por destaque, tá? Isso aqui para vocês verem quais são os jogos mais procurados e tudo mais, tá? Aqui tem bons jogos, ó, FIFA, Borderlands 3, Call of Duty, Gear 5, eu joguei um, dois, três deles, todos esses três aqui eu recomendo para qualquer um, sem a menor dúvida. Aqui nós temos Destiny 2, Waterworld, Waterworld eu joguei um pouquinho, mas eu gostei do jogo, eu tenho que parar para jogar mais, mas eu tenho que acabar isso aqui, que isso aqui tá viciado. Mas tudo bem, vamos lá, tá? Vamos nessa. Aqui você pode classificar por nome e você vai localizado do 1 ao 9, quer dizer, do 0, mas não tem nada com 0, do 1 ao 9 e vai conseguir localizar os teus jogos pelo nome dele. Aí você localiza o jogo que você quer e compra o que você quiser. Mas aí você vai dizer para mim, não sargento, eu quero desconto, eu sou brasileiro, eu quero muito desconto, muito desconto, beleza meu irmão? Clica ali, desconto, do maior, maior para o menor e aí você tem aí, 85% de desconto em Titanfall, 85% em DLC, no jogo Thief, no Gold, no Sleeping Dogs, quem não conhece esse jogo aqui, esse aí é famoso GTA chinês, isso é um jogaço, você aprende a lutar, muito bom, vale muito a pena Sleeping Dogs, qualquer hora dessa eu baixo ele só para mostrar para vocês, mais um pouco para quem nunca jogou. Tem o Project Cards aqui, dois em duas versões, o primeiro na versão jogo do ano, tem Tomb Raider, tem Motherhead, tem Shinoha, Naruto aqui, tem Nightmares. Cara, tem muito jogo com muito desconto de 85% e aí o desconto vai baixando até um pouquinho, bem menos. Eu não vou mostrar todos, mas eu posso mostrar para vocês, o menor desconto que tem é menor de 15%, é o menor desconto que tem, ou seja, vai de 85% para 15% são os menores descontos e aqui estão os jogos. Olha, você pode comprar um pré-visualização do jogo, um preview do jogo, game preview, está do Atlas que está 95,58, compra agora quando o jogo sair, com certeza pode ficar mais caro, Truck Driver, que é publicado pela Suedesco, tá? Bom, estão aí os jogos com desconto. Mas você fala, meu problema não é desconto, desconto todo mundo tem, desconto todo mundo recebe, meu problema é dinheiro, dinheiro, eu tenho pouco. Ah, você tem pouco dinheiro, meu amigo. Então você aperta aqui, de menor para maior e você descobre que com 10 reais você pode comprar 10 DLC do pacote colorador valente da Tomb Raider. Olha só, você pode pegar um para você e distribuir para 9 amigos a 1 real a 10 reais. 10 reais você mal compra um combo de lanche. Você pode comprar um lanche ali na rua, na esquina com desconto, refrigerante, ou um suco, um refresco, um salgado, alguma coisa do tipo, mas com certeza você não compra um lanche num fast food desse famoso, tá? Bom, vocês estão vendo aí que promoção não falta, tá? Você pode comprar a partir de um... Eu vou botar na página 3 logo para a gente ver. Tem Tacoma, 7,90. Tem pacote aqui de entrada do Smite para 7,50. Tem Life is Strange, a edição completa, né? O jogo todo, tá? O primeiro jogo todo completinho, 7,80. Season 1. Agora eu perdi aqui o que que significa. Não estou conseguindo traduzir Season. Eleia, 10,20, 10,80. Fear Effect, 10,80. Fear Fishing. Tá, tem jogo aqui, ó. Tem o Oh My God Heads. Tem aqui também, tá? Todos esses são jogos que estão abaixo de 12 reais. Aí você pode comprar um jogo. Pode dar um jogo de presente no seu amigo oculto, se você quiser também. Bom, opção não falta, mas lembrem-se sempre de uma coisa importante. É temporada. Eu lembrei. Temporada completa. É. Bom, então você tem que lembrar o seguinte, tá? O ovo de ouro não vai sair da cloaca da sua galinha. Então não ache que você pode vir aqui comprar todos os jogos que você quer, que mês que vem milagrosamente vai aparecer o dinheiro para você pagar o seu cartão ou se é uma dívida que você criou. Não faça isso. Use o dinheiro que você tem ou o dinheiro que você pode. Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu tinha o Game Pass. Perdeu a oportunidade de juntar dinheiro jogando jogos no Rewards. Você não sabe o que é Rewards? Você precisa ler mais do Nosnerd. Tá? Nosnerd.com.br. Procura lá Rewards. Você vai achar um monte de publicação que a gente fez para você saber como juntar dinheiro no Rewards. E eu vou falar para vocês, eu vou começar a fazer vídeo do Rewards para vocês saberem como vocês conseguem, ó, din-din, jogando videogame, como eu faço. Entendeu? Bom, minhas dicas eram essas. A gente volta a falar depois. Vou fazer uma postagem para deixar lá as minhas sugestões de compras da Black Friday. Eu sou o Sargento Rock, um nove meia sete do Nosnerds, e eu fui.